Alô, 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 poderia falar com o DJ? Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Ela joga a mundinha pra frente Ela joga a mundinha pra trás Essa vai tocar no Natal, no novo pra caralho, filho da puta Vai estourar Ho, 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 baile de Natal Presente dos Cria Piranha vai ganhar pau Ho, 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 baile de Ano Novo Presente dos Cria Piranha vai chupar ovo Ho, 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 baile de Natal Presente dos Cria Piranha vai ganhar pau Ho, 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 baile de Ano Novo Presente dos Cria Piranha vai chupar ovo Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Ela joga a mundinha pra frente Vai na Jovem, vai na Jovem Ela joga a mundinha pra frente Ela joga a mundinha pra trás Ela joga a mundinha pra frente Ela joga a mundinha pra trás Isso daqui tá bom demais Olha só o que ela faz Ela joga a mundinha pra frente Ela joga a mundinha pra trás Ela joga a mundinha pra frente Ela joga a mundinha pra trás Essa vai tocar no Natal, no novo pra caralho, filho da puta Vai estourar Ho, 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 baile de Natal Presente dos Cria Piranha vai ganhar pau Ho, 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 baile de Ano Novo Presente dos Cria Piranha vai chupar ovo Ho, 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 baile de Natal Presente dos Cria Piranha vai ganhar pau Ho, 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 baile de Ano Novo Presente dos Cria Piranha vai chupar ovo